Música 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 Tava de palmas aí rapaziada Música Música A brava! Falaram fatal ali. Aí, fala com ela aí. Misca, pode escolher pra sua dupla. Samuca, Jaracuz ou Eizinho de Cachoeiro de Tapemim. Samuca, Jaracuz ou Eizinho? Samuca. Samuca. Cola que cola, Samuca. A outra dupla. Já é direto, DNA e Eizinho. Fechou. Aí, rapaziada, parceiro Eizinho, vem lá de Cachoeiro de Tapemirim, a terra mais quente do Espírito Santo. Então, bate palma pro menor aí, ó. Grabo demais. Aí, cês tão muito afastados, mano. Chegar mais perto aí um do outro. Pra rolar o sangue mesmo. É isso. Eizinho, quem vai primeiro de vocês? É isso. Eizinho e vocês? O Eizinho e Samuca primeiro? É isso. Sacalhão, hein? Misca cruel contra o Eizinho. Ai, que é isso? A mãozinha, rapaziada? Cadê a mãozinha? Começou o beat e já levanta, tá ligado? Passar aquela vibe neurótica, é tipo assim, ó. Tipo assim, ó. Tipo assim, ó. Ó, 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 ó. Isso é a batalha do 9 e 1. Tá quando responde, a plazeira que é o quê? Soi bem! Se você for pela cultura, pra crescer seja o bastante. O que vocês querem ver? Soi bem! P妳irando vô! WOW! 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 Eu vou mandar para fristar nisso com o BAM. Você está ligado que o Eizinho é o DEM. Você está ligado mano? Que osso eu faço bem aqui eu vou matar mas, a mãe já corre... Vai matar a mãe, pera, com certeza você não representa com ela, fala, pera, é isso mesmo Vai me matar como, se você não mandou nem ideia Mano, tá ligado, se acostuma, você vai mandar, vou mandar e não mandou porra de boa Você tá ligado, mano, que você pode ir pra rua e senta flex, sabe que ele vai gastar Você vai gastar, eu vou gastar também, quando não mando nada, eu mando muito bem Meu bem, preste atenção, no freestyle aqui você não tem condição Vai gastar porra nenhuma, esse que eu argumento, não gasta porra nenhuma, só gastar meu tempo Meu mano, tá ligado que eu sobrevivo, eu já te mato, sabe que o tempo é relativo Vou gastar seu tempo, seu tempo tá esgotado, quem mandou na batalha ser um otário Dá licença, cale sua boca, com certeza que eu te boto Salva de palmas, eu baseado Grava É isso Por onde quem terminou, foi a minha esquerda, Mística Cruel Quem acha que Mística Cruel levou esse round, faz barulho Pelo contrário, quem acha que deu o Eizinho à minha direita, faz barulho Aê, esse beat é doido, eu quero a melhor bebê possível agora, na moral, na moral, bota a mão pra cima aí Pô, cadê? Tô vendo gente com a mão abaixada, levanta aí, pô Na moralzinha, na moralzinha, vai, faz a prova Pô, cadê? 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 Tão tudo bem, outros cê não sai ileso Por isso na minha frente hoje, mano, cê tá preso Sua mente tá presa, não sai ileso Tá igual o Cris, ganha as lutas até encontrar o do mesmo peso Só quem pode ser o mesmo beijo sabe, meu amigo Que eu chego na batalha, eu tô pronto pra te parar E nunca que eu tô preso, eu sou a liberdade Eu pego o microfone que é hora de cantar Eu entendi, por isso nessa pala eu te mato no fim É que eu sou Pauli Silas nas ações E eu aprendi que minhas canções são as que quebram os cordões Pode quebrar o cordão que é diferente E agora que eu te mostro que eu tô uns 10 passos a frente Foca o cordão, você é o inconsequente, diferente Meus amigos, meu verso quebra corrente Quebra corrente, eu entendi Por isso nessa pala agora eu te gasto no fim E essa história então é mané Mais corrente do que eu já quebrei quando elas estavam no meu pé E quando estavam no seu pé E agora que eu te falo que cê vai morrer adulto Tavam no seu pé, bem lá no passado Cê faça um versado para não voltar ao futuro Palmas para a batalha família Ninguém se manifestou Vamos para a votação Quem acha que Demi a minha direita foi melhor nesse round Faz barulho Agora, quem discorde e acha que Samuca levou esse round Faz barulho É isso, o terceiro round É isso, terceiro round na cara Puxa o terceiro rapaziada Quando achou que foi o terceiro, é terceiro por T.J. Big Big, Big Vamo que foda Ei, ai Que isso Aê, namorazinha, querendo levantar a mão Agora é foda Porra Esse beat é muito bom Tá ligado É tipo assim, tipo assim Ó, ó Ei, ei Eternizando o sabotagem O sistema eu vou sabotar Vai matar, eu vou morrer Vai morrer, eu vou matar Se você for pela cultura Pra crescer, seja o bastante O que vocês querem ver? Sante Você falou de corrente Agora eu tô presente Corrente Mano, ele nem é concorrente Pão foi menor Cê tá ligado, eu sou o bem Eu mando Jack Trump Ou não, sou Jack James Demorou, eu entendi Só que aqui nessa fala Agora eu te gasto no FII Só que agora Você foi covarde Jack e Xandei de poder Inventar a mão de fogo Fazer força Fica pra aqui Tá me tirando aqui Ô, parça Eu sou o Daniel Aqui é golpe da garça, cuzão Cê tá ligado que eu sou sagaz Se eu der um tiro Esse cobra cai Você me apontou Não puxe Eu sou o Pui Esse é o golpe do Guia do Uchi Acho que cê não entende Pega a visão Cê não é Daniel Só Cê morreu na primeira Ah, mano Cê se fudeu Cê se fudeu Cê tá ligado que agora Mano, cê não corrompeu Qual foi menor? Eu jogo foot Não é o Pô Cê toma um Skadushi É um Skadushi Mas se acabou no instante Eu sou a Tartaruga E o Taislong Não tem chance Acho que cê não entende Eu entro na sua mente Se não tem Kung Fu Nunca que vai ser concorrente Qual foi menor? Pra mim cê se ferrou Aqui eu sou o macaco Mano, não é só pela minha cor Qual foi? Eu tô te matando, seu cuzão O Eizinho, a Flex Sabe que ele é um ramelão A verdade? Então pode pá Só que o macaco perde E depois disso ele vira um colar Eu entendi tudo O que você disse É um animal Seu, a força tá preso No reino espiritual Aê Barulho pra essa batalha, rapaziada Muito bom, muito bom Caralho, os caras tão assistindo Kung Fu É isso É, pô Tropa do Kung Fu Para Aê Por onde a gente Quem terminou? Quem terminou? Quem terminou foi Samuka Foi a minha esquerda Samuka Quem acha que Samuka Levou essa batalha Faz barulho Pelo contrário Quem acha que Eizinho Foi melhor Faz barulho É isso, família Samuka E Mística Mística cruel Para a próxima fase Aê, outra salva de palmas Para os MCs aí, rapaziada Aê, família Satisfação É muito bom Tá colando aqui, tá ligado Do lado interior Lá de cachoeiro, pô Boa corre chegar aqui Mas fico muito feliz De ter batalhado aqui Pô, plateia boa pra caralho Organização boa pra caralho Só agradeço, família Tamo junto Família Tá ligado Tchau, tchau Tchau Tchau